Cheguei! Amores delícias da minha vida, tudo bom com vocês? Jura? Comigo também. Olha só, filada, Ser! Preste atenção que às vezes o desânimo vem daqueles que estão nos rodeando, que estão bem pertinho da gente, só pra ver a gente bem pra baixo. Então preste atenção naquelas pessoas que você anda, tá bom? Que às vezes pode ser isso que está te atrapalhando essa energia negativa. Fala, sai, eu quero energia porreta igual a da filó, é positivo. Olha só, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com o mundo que afinal coisas de filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também, tá? Mas olha, quando se inscrever ativa o sininho, é, e ó, like é aquele joinha, tá? Olha só, coloque só isso na sua vagina, é, amiga Pepeca. Ó, a vagina, vamos tratar dela que é muito importante, de uma maneira bem descontraída, bem gostosa. E olha só, e tome também em jejum, o que que é isso, filó? O que a gente vai colocar na vagina, a gente vai beber também? Isso mesmo. Olha só, isso mesmo, o Yakult na Pepeca é ótimo para corrimento. Você já ouviu falar isso? Claro que já, eu já fiz um vídeo, mas eu tenho uma outra dica junto com o Yakult que vai ajudar você a tratar esse corrimento mais rápido, tá? Olha só, mas por que filó que o Yakult é bom na Pepeca? Olha só, ele combate o corrimento simples. Sua fórmula tem lactobacilos vivos que impedem a multiplicação de bactérias nocivas, é isso mesmo, inibem a produção de toxinas, sabia que melhora até a digestão? É, fortalecem o sistema imunológico, além de prevenir o câncer de colo, localizado no intestino grosso, sabia? Olha a filó da Zé na Terra, não sabia que esse Yakult, esse Tadikult era tão bom, visse? Pois é, às vezes a gente deixa de comprar alguma coisa, fazer algum tipo de tratamento por não conhecer os seus benefícios, não é verdade? Ai, tô até me estranhando, tô falando bonito, né? Olha só, já deixou aquele joinha? Corre porque o vídeo vai melhorar ainda. Bem simples com uma seringa, ai filó da Zé, vou ter que estar injeção na minha vagina? Não tem agulha só, bom, você só vai usar a seringa, é, você pode tanto injetar dentro da sua vagina, ai que chique, né? Que eu falo vagina, você pode tanto injetar lá dentro quanto molhar com uma gase, sabe? Umedecer, tá? Yakult é isso aqui, gente, ó, tá? É leite fermentado, olha aqui, ó, lactobacilos vivos, nosso piloto compra de garrafa, é, sabe por quê? Ele também é ótimo pro intestino funcionar e o meu intestino é preguiçoso, eu vou pôr ele aqui pra vocês verem, ó, pode ver que o meu tá até, ó, tá meio levinho, tá? Tá meio vazio, precisando ir no mercado comprar outro, mas geralmente eles vêm em vidrinhos assim, ó, que aí você toma um por dia e na vagina você vai umedecer o lencinho, o lencinho umedecido a gases e vai passar lá, ou você vai, ó, preste atenção, é bem simples, como a seringa você coloca o Yakult e aplica diretamente no órgão genital, que é a vagina, faça isso uma vez por semana, se a coisa tiver muito preta, meu bem, você pode fazer duas vezes por semana, mas se for uma coisa só pra prevenir, pra você não ter nenhum tipo de infecção de corrimento, aí você pode fazer duas vezes só no mês, tá? Olha só, você não pode guardar o que sobra para aplicar depois, sobrou na seringa, descarta, tá? Ou no lencinho, no, no, na gases, tá bom? Olha só, é, para prevenir reinfecções, né, pra infeccionar de novo, reinfecções, evite comer alimentos muito doces e refinados porque eles favorecem o crescimento de fungos causadores de infecções vaginais, especialmente do tipo candida, isso mesmo. E pra, como assim, tomar, filó? É, gente, Yakult vai ajudar você a sarar mais rápido ainda se você tomar todo dia de manhã em jejum, aí que vai acelerar mais ainda o seu tratamento. E o soro fisiológico, filó? Ai, eu fiz uma live esses dias e eu descobri que as meninas lavam um pouco a vagina. Dorme muito sem tomar banho. Isso aqui é importante também, o soro fisiológico, pra te ajudar no tratamento, durante o tratamento com o Yakult. Olha só, faça uma higienização, lave, né, a sua pepéca e passe soro fisiológico numa gases, isso mesmo. E passe na vagina. Faz assim na vagina, ó, assim, sabe, até uns lábios, né, passa assim na vagina, tá bom? E aí, você vai ver o quanto que vai melhorar se estiver coçando. E aí, gente, tem a questão também do bacalhau podre. Sabe assim, né, o bacalhau podre? Então, vai ajudar também nessa questão, sabe, da vagina e não ficar com cheirinho de peixinho podre da feira, tá bom, amigas? Eu amo vocês demais. É, e também vai ajudar na cicatrização. Então, o uso do soro fisiológico também vai ser muito importante no tratamento contra candidias e, certo, coceiras, enfim, tá? Vai só te ajudar mesmo. Ai, filó doceira da terra, tu é porreta mesmo. Eu não esperava tudo isso na minha vida. E é um tratamento tão simples, né? Se não tiver uma infecção muito avançada, não, nada, mais nada, mais nada, substitui o que o seu médico falar. Lembrando aqui que a filózinha não é médica, só te dá a dica de coisas naturais, caseiras, que tu pode fazer em casa, ok? Deixa um like, aquele joinha, se inscreva no canalzinho. Se tu tá compartilhando, ah, mas eu não acredito que você não quer ajudar o próximo. Compartilhe muito! E vem, entre na família Coisas de Filó, se inscreva. Beijos e até amanhã bem cedinho. Bye! Tchau!